Bom de papo tá no ar, o Rocine manda ver Fábio Flores não se aguenta, ventoinho, brincaê E no som CPI, brothers, entrevista ao pastral Esse é o Bom de Papo, um programa bem legal É Bom de Papo, Bom de Papo Entrevistas ao pastral É Bom de Papo, Bom de Papo Com Rocine bem legal É Bom de Papo, Bom de Papo E com vocês, Rocine, acesa Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT De segunda a sexta, você tem um compromisso com a gente Coladinho no Ronda Geral Também com ele, Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigos E Toninho Sou eu, Bessatinho Deus te abençoe, eu, Tonho, dos coros Que faz aquelas matérias engraçadas pra você de Casa da Risada Junto com o Fábio Flores E também, CPI, brothers Boa tarde, pessoal, boa tarde, Rocine Marcos CPI, seu parabrisa É, tá bonitão, hein Massa, é um estilo É, estiloso Raimundão de microfone Tá bom Ê, Raimundão Boa tarde, tudo bem? Tudo bem Fala uma filosofia pra gente agora que você tá com o microfone O pensamento O pensamento do dia, Raimundão Fala uma coisa bonita aí Fala uma coisa bonita pra gente, Raimundão A melhoria do nosso país Meu Deus Raimundão vai se tornar um filósofo do nosso programa Ele vai Isso vai se candidatar a vereador assim Você criando um monstro, hein É o Tite Também aqui pra gente E olha, hoje no programa a gente vai falar de uma coisa que todos nós brincávamos quando eram crianças Troca-troca? O que é isso? Fábio, pelo amor de Deus É o horário, Fábio O Toninho brinca até hoje E claro que nós brincamos Eu, pelo menos, jogo minhas peladinhas de vez em quando Vamos falar de futebol, cara Uhul É, é É uma coisa que todo brasileiro gosta Não só os homens As mulheres também são apaixonadas por futebol E no Espírito Santo aí Agora tá surgindo Uma nova leitura do futebol Uma nova forma de fazer futebol E a gente vai conversar Com um dos fundadores desse novo clube aqui Do futebol capixaba E claro que eu lembrei de uma história, né? De futebol, né? De dois amigos que jogavam pelada a vida inteira O Guilherme e o Moisés Eles jogavam pelada e eram amigos Só viviam juntos Tudo eles faziam junto pra jogar pelada Tudo era jogar pelada, jogar pelada E o Guilherme sofreu um acidente Ficou no hospital O Moisés foi visitado Ele tava lá já na UTI Dando leite de morte Mas ainda falando E aí o Moisés chegou e disse E aí, Guilherme, rapaz, como é que é? Ele disse, rapaz, eu acho que eu vou morrer Desça, eu não escapo, não Eu vou morrer Aí o Moisés disse Rapaz, se tu morrer, rapaz, pelo menos tu desce E me avisa, assim Como é lá no céu, lá em cima, né? Assim, no meu sonho, tu vem me dizer como é Se tem futebol, pelo menos lá, como é, né? Porque eles eram tão doidos pro futebol Aí eu sei que o Guilherme bateu as botas E uma semana depois o Guilherme apareceu pro Moisés, né? Moisés sonhando Viu o Guilherme lá Aí o Guilherme disse Aí, Moisés, como é que tá aí na terra? Aí Moisés disse Rapaz, com saudade de você, né, cara? Como é aí no céu, tem futebol? Aí o Guilherme disse Tem, aqui a gente bate umas peladinhas Inclusive tem jogo domingo e você tá escalado, viu? Imagina, Raimundão, o cara vai dizer isso a você, hein? Eu gosto de uma conclusão do Raimundão Puxa vida Puxa morte, poxa Então vamos chamar o diretor fundador do 12 Futebol Clube Eu sou torcedor do 13, agora no Espírito Santo Tem o 12 Futebol Clube Israel Levi Oh, bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede, pra fazer o gol Quem não sonhou Ser um jogador de futebol Legal, Israel, tudo bem, meu irmão? Tudo ótimo Que bacana, prazer recebê-lo aqui Eu que agradeço o convite Curioso pra conhecer mais sobre o 12 Inclusive, assim, queria que você começasse Logo explicando pra gente, pro pessoal de casa O que é o 12 Futebol Clube Primeiro, se você me permite Eu trouxe aqui uma lembrança Uma camisa oficial Oh, rapaz, obrigado, cara Vou abrir aqui Desculpa aí, é só pra mim Bateu inveja geral aqui na galera Então ganhou mais um torcedor do 12 aqui Também torce pro Rio Branco mesmo Gostei da camisa, bonita, ó Camisa bonita Aí, ó 12 Futebol Clube, número 12, tá vendo? É, quer dizer que é a camisa principal Os outros times é 10 A do 12 é o... Exatamente Só o 13, Capina Grande Que é o 13, né? A camisa principal, né? A camisa foi feita aqui Por uma empresa capixaba, né? Que é a ícone Que é patrocinadora do vocês Exatamente Forneceu material esportivo E é um material muito bom Camisa muito boa Ficou num degradê Ficou bonito Bonita, bonita o uniforme A camisa é muito bonita Muito bonita mesmo Então, como é que foi concebido O 12 Futebol Clube, assim? Olha, o 12 Ele começou na prancheta Como um trabalho acadêmico Eu comecei o projeto em 2012 Coincidência, né? Em 2012 Eu tava, assim, muito decepcionado Com o futebol Como torcedor, né? E eu vou contar aqui Abertamente, né? Mas como torcedor do futebol Capixaba, exclusivamente, né? Não, no caso Eu sou o seguinte Eu sempre tive muito aqui no estado Porque eu tenho muitos amigos aqui E um dos grandes amigos meus Que hoje tá junto comigo no projeto Ele é aqui morador de Vitória E a gente entrou junto na Petrobras Eu trabalho na Petrobras Em plataforma, embarcada Ah, você trabalha embarcado na Petrobras Então, você tá decepcionado agora Com o Brasil também Com a sujeira que estão fazendo Com a sua empresa, né? A Petrobras tem muito aí Que melhorar aí na gestão dela Então, eu sempre vim aqui E sempre tive um desejo De morar em Vitória Você mora onde? Agora eu tô morando em Belo Horizonte Mas eu sou carioca E se Deus quiser, ano que vem Que você embarca nas plataformas aqui Do Mar do Espírito Santo Ou no Mar do Rio de Janeiro? É, por Macaé Por Macaé Por Macaé na Bacia de Campos E assunto em plataforma é futebol O tempo todo E eu torci Sempre torci pro Vasco da Gama Não, mas tem outro assunto Em plataforma também Não é só futebol não Eu já fiz shows em plataformas Na Petrobras Não sei se eu fui Em alguma plataforma que você trabalha Mas já fiz em várias plataformas Na Petrobras E o assunto também é chifre Corno Porque o cara passa 21 dias embarcado lá Ele não fala só de futebol Ele fala Fica preocupado Todo mundo gozando com todo mundo É ou não é? A galera fica gozando E quando eu fui fazer o show Me lembro O primeiro show Que eu fui fazer O pessoal da Petrobras em terra Lá em Macaé Vieram conversar comigo E disseram Olha, por favor Eu queria que você não contasse Piada de corno Porque lá eles passam Muito tempo embarcado Foi a primeira piada Que eu contei Quando eu cheguei lá Eu digo Rapaz, me diga uma coisa Vou fazer uma pesquisa Pra saber se tem chifrudo Aqui na plataforma Só quem for mesmo Levanta o braço Aí só levantou Uns três gaiatos lá Porque tem Pra 70 pessoas mais ou menos Em cada plataforma Tem um cine e teatro E aí a gente faz Para as duas turmas Os shows E aí levantou Uns três gaiatos Eu digo Depois eu vou provar Que tem muito mais corno Do que aparenta aqui Eu inclusive vou fazer Essa pesquisa aqui Olha como funciona Só quem for chifrudo Aí levanta o braço Só aquele que é mesmo Que tem certeza Na banda O Fábio Não, é possível Que não tenha nenhum Olha como vai aparecer Agora, Israel Os baitola Com a mão pra baixo E os corno Com a mão pra cima Olha, olha, olha Ei, não existe Meio De nenhum lado não Ou é ou não é Funciona na hora Tá vendo O juiz Sérgio Moro O juiz Sérgio Moro O Rossini recebeu O dinheiro da Petrobras também Abriu o olho aí Sim, mas concluo Aí você junto Com o teu amigo aí E aí nós Trouxemos pro Estado Esse projeto Ele começou Comigo, né Eu sou o idealizador Dessa ideia inovadora Que é o 12 Que a gente vai conversar Sobre o que ele tem De diferencial E eu fiquei dois anos Bolando uma maneira De fazer um clube Que ele fosse atrativo Pra mim Como torcedor E eu Muito decepcionado Com o futebol Mas não queria Desistir do futebol Eu queria continuar Um consumidor Desse entretenimento E aí foi onde Eu comecei a estudar Na faculdade Sobre a gestão Compartilhada Os benefícios Que traz Você ter uma empresa Nesse caso Um clube de futebol Onde as decisões Não são tomadas De maneira Vamos botar assim Piramidal, né Normalmente na empresa Você tem a hierarquia E ela vai subindo Nas suas bases Até chegar em cima Onde uma pessoa Disse ou não O presidente da empresa Decidiu Nós invertemos a pirâmide Esse é o modelo De gestão compartilhada No final Quando você chega em cima No caso que sou eu Eu não tenho o poder De tomar decisão Então a gente vai conhecer Muito mais Sobre essa Essa gestão inovadora Do 12 Futebol Clube Aqui do Espírito Santo Então vamos ali com a charadinha Do Toninho Daqui a pouquinho A gente volta com CPI Brothers Vamos lá Charadinha do Toninho Vai lá Toninho Por que que a maioria Das mulheres Não gosta de jogar futebol Ah, essa aqui Eu quero saber Se o Israel sabe Só que mesmo se você souber Só vai responder No outro bloco Daqui a pouquinho A gente volta Vamos ali com o CPI Brothers Foi um gol de anjo Um verdadeiro gol de placa E a magnética agradecida Se encantava Foi um gol de anjo Um verdadeiro gol de placa E a magnética agradecida Se encantava Viu maravilha Nós gostamos de você Viu maravilha Faz mais um pra gente ver Boa tarde galerinha Olha quem tá aqui comigo hoje É a doutora Juliana da Acerta Doutora, o que você trouxe pra gente hoje? É, Toninho, olha só Já falei aqui da prótese fixa Sobre implantes Que é a melhor solução pra isso E hoje eu trouxe uma segunda opção Mais barata E tão eficiente quanto Que é a prótese semi-fixa Vocês tão vendo um vídeo agora Que com apenas dois implantes Só dois implantes A gente consegue firmar a prótese na sua boca Você vai ter um apoio bem bacana Vai conseguir mastigar de tudo novamente Vai conseguir sorrir plenamente Sem... Com segurança Sem medo de cair E eu trouxe aqui a prótese Um modelinho Pra mostrar pra vocês Como é que é feito Né? Com apenas dois implantes Tem um encaixe dentro da prótese Você encaixa E pronto Consegue mastigar normalmente O bom dessa prótese É que você consegue remover Pra higienizar Então não perca tempo Ligue agora No 3315-2125 E venha conhecer essa novidade Lá na Acerta A gente tem os melhores profissionais Pra te atender Se você não quiser agendar Pelo 3315-2125 Entre no site www.acertodonto.com.br Agende uma avaliação sem compromisso Ligue agora Praia e sol Maracanã futebol Que lindo Praia e sol Maracanã futebol Legal de volta No Bom de Papo Aqui na TV Tribuna SBT E hoje o Bom de Papo Israel Levindo 12 Futebol Clube É o novo clube Aqui do Espírito Santo Que já tá na segunda divisão Vai pra primeira Já estamos na primeira divisão Já estamos na primeira divisão Quer dizer, o ano que vem Já vamos disputar A divisão da elite Exatamente E foi rápido a ascensão, né? Foi rápido Nós iniciamos o campeonato Da segunda divisão Conseguimos Eram duas vagas, né? De acesso E nós conseguimos E agora 2017 Libertadores, hein? Primeiro clube Que vai Do Espírito Santo A chegar Na série C Ou série B, né? Porque Aqui é tudo na série D Os clubes não sabem Série B nunca, né? Se Deus quiser Projeta isso Vamos pra resposta Da charadinha do Tom Você sabe? Você sabe Por que mulher não gosta de futebol? Não, não faço ideia Então, Tom E por que mulher não gosta de futebol? Porque ela não suporta a ideia De ver outra mulher Com a mesma roupa Essa foi boa Pô, essa merece aplausos Essa é boa Essa é boa Tem umas horríveis, né? Mas essa é muito boa Gostei, Tom Parabéns, hein? Valeu Muito legal Agora A gente tava falando antes No bloco anterior Da nova gestão Novo modelo de gestão Que tem um nome, né? Tem uns nomes aí Meio complicados Eu tava tentando ler aqui Decifrar o nome em inglês É Crowd Crowd manager É isso? É crowd manager O nome O porquê Desse nome em inglês Porque, na verdade Ele é uma consequência De vários estudos Que existem Que começou há 10 anos atrás Que é chamado de Crowd sourcing Esse é um conceito Que há 10 anos atrás Começou a ser estudado Nos Estados Unidos Onde diz que As empresas Elas precisam De usar a multidão De pessoas que existem Pra ser uma fonte De informação Por isso Crowd Que é multidão E sourcing Que é fonte Então a multidão Ela é uma grande fonte De ideias De projetos De sugestões Mas aí De onde vem Todas essas ideias Como é que você consegue Primeiro você Tá formando sócios É isso? Você tá fazendo sócios Pro clube O crowd service É tudo aquilo Que você permite Que a multidão Ela traga sugestões Pro clube Então no 12 Futebol clube A multidão Ela pode Por exemplo Indicar os atletas Existe algo Que a gente chama De radar de especulação Onde o torcedor Ele pode até mesmo Se indicar Se ele acha Que ele é bom De bola suficiente Pra jogar no time Ele se indica Só que pra ele Poder Digamos assim Galgar O espaço Dentro do programa Ele precisa ser aprovado Pelos demais sócios Então você pode indicar Qualquer jogador Que você quiser pro time Na medida que ele vai A aprovação dele Vai aumentando A diretoria é obrigada A entrar em contato Com aquele atleta E propor Pra ele vir jogar no time É difícil Porque aqui A gente tem um problema Aqui por exemplo Aqui a gente tem A banda O Fábio O Toninho Os cinegrafistas O pessoal da produtora Os produtores do programa A gente se reúne Todos os dias Depois da gravação Pra definir É claro que eles indicam Quem vai ser E mesmo assim Tem dificuldade Se alguém não comandar Se alguém não dizer assim Ó tem Isso, isso, aquilo Quer dizer Tem alguém lá Que comanda isso Não, é porque Existe uma técnica Pra você extrair o consenso O consenso Se ele for feito De maneira desorganizada Você não chega a consenso nenhum Na verdade Vira uma baderna Então o método Da votação consensual É um método Inclusive É desenvolvido Por um instituto americano Chamado The New Economics Foundation A sede deles Fica em Washington E eles criaram Um método De votação Chamado Crown Wise Então eu estudei Esse método E você consegue Extrair o consenso Então A liderança Que eu exerço Não é de tomar A decisão É apenas de organizar Para que esse Consenso Seja extraído De maneira correta É assim que funciona Os um dos torcedores do 12 São os familiares Dos jogadores E esses Não, nós anunciamos O nosso projeto No Facebook Na internet E hoje nós já contamos Com 64 mil Seguidores Na rede social Caramba 64 mil Seguidores Mas a maioria Não do Espírito Santo Imagino eu Na última vez Que eu chequei 50% Fora do Espírito Santo E 50% Dentro do Espírito Santo Porque a internet Ela tem uma Capilaridade É ser um Clube nacional Clube nacional Exatamente É representar o estado Nas competições nacionais Eu gostei dessa coisa Que ele falou Que dá para indicar Jogadores Para jogar Eu tenho um amigo Que está desempregado Que eu acho que você pode Dar uma oportunidade Para ele Léo Moura Quase foi para o Vasco Você vê um desespero Foi indicado Lá na plataforma O nome do Léo Moura Do Caça Rato Foi indicado O Adriano O Caça Rato Seria um grande O marketing Do Caça Rato Seria Ele é marqueteiro Ele está com 74,5% De aprovação Dos próprios sócios Ele está jogando Aonde o Caça Rato Está parado Ele saiu Do Santa Cruz Foi para o Remo E agora Ele saiu do Remo Por questão de problema De pagamento E agora ele está sem clube Eu estou Está de olho Caça Rato E a torcida O sol está em casa Hashtag Caça Rato Vem para a gente Caça Rato Vem para o 12 Por favor Coloca a foto Do Caça Rato Porque o bicho é feio Porque é danado A minha produção Aqui A nossa produção O nosso diretor Augusto E o nosso cinegrafista Bruno Que é amigo Do Tiago Oliver Por favor Coloca aí a foto Do Caça Rato Caça Rato Vem para o 12 Hashtag Caça Rato Vem para o 12 Então Vamos fazer o seguinte A gente vai ali No próximo bloco A gente vai conversar mais Sobre o 12 CPI Brothers Teteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Voa, canarinho, voa Mostre, Barcelona, o que eu já sei Aê, de volta aqui do Bonde de Papo na TV Tribuna SBT E o nosso Bonde de Papo de hoje, Isael Levy Um dos fundadores e sócios do 12 Futebol Clube O novo clube da primeira divisão do Campeonato Capixaba Futebol Capixaba, que bacana Futebol Capixaba embaixo esse tempo todo, né, Isael? Verdade Desde que eu estou aqui, eu não vejo o Futebol Capixaba se destacando Chega na Copa do Brasil, não ganha de ninguém Lá para a Série D, não ganha de ninguém A promessa do 12 é... O futebol, ele é um ramo do entretenimento E o entretenimento, ele precisa de personagens Você vê, por exemplo, quando você vai assistir... A campanha que a gente fez em prol do Caça-Rata aqui é... Exatamente, porque... Quem é o personagem hoje do 12? Hoje, o personagem principal é a comissão técnica Que nós trouxemos Sorato e Carlos Germano Para estar à frente desse time Então são nomes, assim, ídolos nacionais Fizeram uma grande história... É, porque o Carlos Germano era treinador do goleiro do Vasco Foi treinador muito tempo E o Sorato foi treinador de goleiro Acho que do Macaé, não foi o Sorato? Não, o Sorato, ele treinou o Tigres do Rio de Janeiro E treinou o próprio Sub-20 do Vasco Foi, inclusive, campeão dos juniores com o Vasco E aí, em dezembro, quando o Eurico Miranda assumiu no Vasco Muitos funcionários do Vasco foram dispensados Inclusive eles E aí nós estávamos já buscando nomes para trazer Reunimos com eles lá no Rio de Janeiro Explicamos o projeto, a ideia inovadora Eles compraram a ideia e conseguimos trazê-lo para o São Paulo Essa coisa de personagens é um negócio interessante, né? Porque aqui no Espírito Santo teve o Túlio, né? Trouxeram o Túlio para fazer o Gol 1000 aqui Teve aquela história toda Inclusive, nessa época, eu fui participar de um programa Que o Fábio Flores fazia numa TV fechada aqui E eles me pediram para relembrar uma pegadinha Que a gente fazia no rádio E fizemos uma pegadinha com o Túlio Maravilha Quando ele abandonou o Vila Velhense E foi embora para fazer o Gol 1000 em outro estado Vamos ver um pouquinho dessa pegadinha Tem mais de 400 mil visualizações aí E passou em todos os programas de esporte Foi, todos os programas de esporte Ligaram para a gente no outro dia Vamos lá Alô Alô, Túlio? Quem é? Túlio, é o Zezinho Eu sou o Oliveira O Zezinho aqui de Vitória Fala, Zezinho Eu sou o empresário Eu sou o empresário da galera aí, rapaz Até já tinha falado com você Não sei se você lembra Para a gente poder Botar você para fazer o Gol 1000 E outro time, cara Fala, que time é isso aí? Fala aí É o Barcelona Que Barcelona é isso? Barcelona da Serra Barcelona aqui da Serra Pô, quanto é que você quer Para vir fazer o Gol 1000 aqui? Quanto é que você... 500 mil Você fez quantos gols na realidade? Fala a verdade para mim Não minta não Ô Túlio, você é o maior educado Vai fazer o que? Estou falando direito com você Você manda eu... Eu quero saber Eu quero saber de números Eu quero saber se você... Você quer comprar o Gol 1000 ou não quer? A imprensa do Brasil todo Fala que é mentira que você... Não fez nem... Ô meu filho Vai se... Você é a imprensa Você quer comprar ou não quer? A gente faz uma cota aqui Entre os jogadores Porque o pessoal quer aparecer na mídia A gente fez uma cota Entre eles aqui Dá uns... 2 mil... 2 mil e 200 reais A gente te paga 2 mil e 200 Olha o filho do seu r*** Vai se... Tá vendo? Quase morreu o cara Cara, ficou bravo Mas ele é tão educado Que ele pediu desculpas No outro dia Ele falou assim Não, eu queria pedir desculpas Eu sou fã dos meninos Adoro o trabalho dele Mentira que ele não conhece nem a gente Não, e a gente ligou para ele Para poder conversar com a gente Depois Ele falou assim Eu não falo com vocês nunca mais Mas não há na televisão Eu sou fã Eu sou amigo deles Por falar nisso Vamos fazer o seguinte Você me passou o telefone aqui Eu vou ligar para o Sorato Isso Que é o auxiliar do Carlos Germano Não, na verdade O Sorato é o técnico O Carlos Germano é auxiliar E o Carlos Germano é o auxiliar técnico Então eu vou ligar para o Sorato Porque eu acho que o Sorato É mais estressado do que o Carlos Germano O Sorato foi centroavante, né? Sua chamada está sendo encaminhada As caras de férias do Rio de Janeiro Eu vou ligar para o Carlos Germano Alô? 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 É o Carlos Germano? É ele Carlos Germano, tudo bem? Boa tarde Tudo bem Como é que você vai, meu amigo? Tudo bem Eu soube que você está no Espírito Santo Você está treinando um time no Espírito Santo, né? No 12 Ah, o 12? Aham Mas que time é esse? 12, eu não conheço, não Não, quem está falando? Quem está falando é o Marcos Marcos CP Ah É que eu sou diretor de um time aqui A gente tem uma escolinha de futebol também É o Barcelona O Barcelona da Espanha? Não, aqui da Serra É o nosso time aqui, o Barcelona da Serra Ah, é? É A gente disputa o campeonato de bairro e aí eu queria contratar você Rapaz, a gente está... vai jogar a Copa Espírito Santo agora, né? Mas esse time, ninguém conhece esse time aqui? O 12? Eu conheço o 13, lá da Paraíba, mas... Não, não, foi um time novo que começou É um time novo? Ah, em Vitória tem cinco meses, jogou a Série B e subiu agora Deve ter tido uma falcatruazinha, né? Para esse time subir, de repente, assim Não, foi como... jogou a Série B, né, cara? Do Capixaba Eu queria contratar só você, cara Para você treinar o Barcelona aqui Vai ter alguma falcatrua aí para a gente ganhar? Ah, quer dizer que você só participa quando tem falcatrua, é? É, você falou que o time subiu por causa da falcatrua Então deve ter alguma coisa aí Você está comentando? Cara Germano, eu sabia que você não ia cair nisso Porque você é um cara muito de gente boa Quem está falando aqui é o Rocinho Macedo Eu sou apresentador de um programa aqui no Espírito Santo, Bom de Papo Quero lhe convidar para você vir ser entrevistado da gente Quem está com a gente aqui é o Israel Levi, diretor do 12 E a gente fez uma pegadinha com o Túlio Maravilha, que foi seu colega E a gente tentou fazer com você Mas você é boa gente demais Você não vai cair em nada não Porque você é tranquilo demais, cara Pô, já ia te xingar já, cara Tá bom, meu irmão? Você me desculpa a brincadeira O Israel está aqui e está te mandando um abraço, tá? Um abraço aí, Germano Não foi ideia minha não, foi ideia dele E boa sorte a você aí, meu irmão Nessa nova carreira aí Para elevar o futebol da nossa terra aí O futebol do Espírito Santo E com você eu sei que vai dar muito certo Vai dar tudo certo aí, cara A rapaziada está Rapaziada aí do 12 São jovens, né? A pessoa está começando agora, mas Mas a intenção é da melhor possível, cara A pessoa está bem focada aí Tá bom, meu irmão Grande abraço, cara Germano Sucesso para você, velho É legal aí, cara Valeu mesmo, cara Tá bom, estou esperando você aqui Para a entrevista com a gente Um abraço, Brande Abraço, com Deus Tá bom, rapaz, bacana Eu sabia que ele não ia ficar estressado O Carlos Germano é goleiro O goleiro é sempre tranquilo, né, cara? Sempre tem aquela coisa De não ficar estressado com nada Menos goleiro Bruno Ele quando fica nervoso Ninguém segura Principalmente se pedir pensão, né? Ah, e se tiver cachorro por perto Ainda bem que o nosso diretor Augusto, né? Que está sendo pressionado por pensão Não tem o mesmo temperamento do Bruno, né? A gente vai descobrir isso ao longo dos meses A banda tinha quatro Já tem três Vai saber o que aconteceu com o outro A gente vai fazer o seguinte Vamos ver se o Capsaba Ele sabe jogar bola Por favor CP e Brothers CP é o mais fácil Vem aqui Quero ver essa galera Vem cá, CP, vem cá Vem cá, Remundão Vem cá, Tite Vamos fazer um concurso aqui Pra ver quem é bom aqui na embaixadinha Eu vou só julgar, né? Eu não vou precisar participar do concurso Não, você não precisa participar Não, você é diretor O diretor não precisa Ó, presta atenção Pera atenção Vamos ver quem faz mais embaixadinha aqui Você não deixa na embaixadinha Defende as câmeras Defende as câmeras Ó, tá vendo? Tá vendo, ó Rapaz, Tite O orgulho da família Agora, com você CP E sua perninha de Sabiá Meu Deus do céu Quase quebrou a câmera Não, outra chance não Não tem nada de segunda chance aqui Vai lá É o Tite O Tite já vai encabulando Olha lá Cachotinho, rapaz Olha só Raimundão Grande, Raimundão Raimundão Rapaz, eu sou ruim, viu? Vamos lá Vamos ver, Raimundão Tá com a peixeira Eita Jogatou Horrível, Raimundão Fábio Flores Eita Quase derrubou É melhor vocês sentarem lá Porque aqui não dá pra vocês não Raimundão Rapaz, eu sou ruim, viu? Rapaz Raimundão jogou a peixeira Então eu queria te agradecer Delegar muito sucesso pra você Quem quiser ser sócio do Doze Pode entrar nas redes sociais Isso O site é 12FC.com.br O Facebook é facebook.com.br Nós estamos já com 64 mil seguidores E o grande diferencial do Doze É que como ele abriu o poder Pra todo mundo participar É um clube de todos Onde todo mundo pode Não só sugerir contratação Como definir contratação Legal Parabéns aqui pela iniciativa dos bidinhos, né? Muito bacana E a gente veio pra fazer uma história aqui no Estado, né? Representar bem o Estado E se Deus quiser Nós vamos ter aí sucesso E o futebol capixaba Vai voltar a ser um futebol Não tenha dúvida A gente tosse pra isso A gente tosse pra isso Se Deus quiser Pode ter certeza A vida é sempre um sobe e desce O ser humano tem que entender Quanto mais a gente cresce Nós temos que aprender a perder Boa tarde Fica com Deus A gente vai encerrar o programa com CP e Brothers Amanhã a gente tá de volta aqui no Bom de papo na TV Tribuna SBT Na madrugada eu pensando em você Eu te ligando, alguém ligando pra mim Você pensando que eu estava com alguém Tu se enganou, eu não tô não Vem que eu quero chegar junto Eu tô com tudo E hoje eu vou te passar o rodo Te passar o rodo E vem que eu quero chegar junto Eu tô com tudo E hoje eu vou te passar o rodo Te passar o rodo E vem que eu vou Vem que eu vou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau